Salve galerinha do Youtube, beleza? Aqui é o TideBR, galera, estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês, galera E nesse vídeo eu vou ensinar vocês a estar fazendo o espirrador raro, mano Para fazer com o espirrador raro, mano, eu já vou, não vou tentar enrolar tanto, né, para fazer o vídeo aí super rápido para vocês É o tambor tronco, mais a lavareda, mano, essa é a combinação aí para vocês estarem fazendo ele, mano É muito, é muito difícil de eu conseguir nele, mano, eu já tentei algumas vezes aqui E ele também, ele é muito raro, né, mano, porque ele é um monstro de quatro elementos, então é muito complicado de fazer Então, galera, tenta aí, eu ainda não sei qual o tempo, né, para fazer ele Mas eu sei que é bem complicado aí, mano, eu vou estar tentando fazer ele aí Tranquilo, mano, está ele aqui na loja, ó, aqui estão os monstros épicos também E ele está aqui, mano, ó, é o tambor tronco, aqui, ó, cadê o tambor tronco aqui? Cadê? Vamos ver para cá Aqui, mano, o tambor tronco, mais a lavareda, mano, essa é a combinação para vocês estarem fazendo ele Façam aí, mano, se vocês conseguirem, deixem nos comentários Boa sorte a todo mundo aí, beleza? Mas então, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal Fui, galera, falou!